Nós é pica e o resto, o resto é buraco ladrão, é mercilando a balsazão Vou ter que te avisar uma coisa, antes que você esqueça Senta na cabeça, senta na cabeça 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 Simbobico MJSP, que liga é sacanagem Vou ter que te avisar uma coisa antes que você esqueça Senta na cabeça Vai, 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 vai Senta na cabeça Senta na cabeça Vai, 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 vai Senta na cabeça Se envolve com MJSP Que ele quer sacanagem Se envolve com MJSP Tchau, tchau.